Salve, salve pessoal! Mais uma vez, Vitor Augusto com vocês para produzir um vídeo sobre geopolítica. Eu sei que você bateu o olho na capinha desse vídeo e achou que eu ia fazer um react sobre os TikToks indianos e quais são os mais engraçados, como o Cauê Moura gosta de fazer, mas não, tá? Apesar deles serem muito legais, inclusive recomendo o vídeo do Cauê Moura sobre os TikToks indianos, é bem legal. E, inclusive, também recomendo vários TikToks indianos para produzir esse vídeo aqui. Acabei assistindo vários e estou até com a musiquinha clássica deles lá na minha cabeça. Bom, galera, o fato é que um dos aplicativos mais baixados do mundo, definitivamente, é o TikTok. Se não me engano, fica atrás de aplicativos de trocas de mensagem, mas do gênero dele, ele é o mais baixado do mundo. Não à toa o Financial Times já cota ele acima de 100 bilhões de dólares, de Trumps, de Umpa Lumpas americanos, de valor de mercado com mais de um bilhão de usuários ativos. Aqui no Brasil também isso se espalhou rapidamente, mais rápido que braquiara no campo aqui no Brasil. E a Índia acabou bloqueando o acesso não apenas do TikTok, como de outros aplicativos chineses, em função da situação de segurança e soberania. E é justamente em cima disso que a gente vai trabalhar nesse bate-papo sobre geopolítica aqui no Terra Negra. E é importante a gente pensar também que, em relação aos próprios valores de mercado da Índia, o TikTok é um grande destaque e ele fica atrás, salvo engano, só daquele grupo Alibaba, que você conhece e nós aqui da classe média conhecemos muito bem as Muambas do AliExpress. E como eu disse para vocês, o TikTok é um dos vários aplicativos, mais especificamente 59 aplicativos que foram banidos agora pela Índia. E dentre esses aplicativos, além do TikTok, que é definitivamente o mais famoso e muito utilizado pelos indianos, nós temos também o ChemScanner, nós temos um browser que era muito utilizado, o UC Browser, alguma coisa assim. Além disso, nós temos o WeChat, que é um dos mais famosos aplicativos de troca de mensagens, tipo um WhatsApp e um Telegram dos caras, e era muito utilizado também na Índia, além de ser muito utilizado na China. Enfim, todos esses aplicativos foram banidos pela Índia. E como vocês podem observar agora, eu vou mostrar o tweet oficial do escritório oficial do TikTok em Mumbai, na Índia. E aí, de acordo com o comunicado, eles estavam respeitando a determinação do governo indiano e cumpriam todas as proposições de segurança de dados previstas nas leis do país. Além disso, também não compartilharam, não compartilharam nenhum tipo de informação dos seus usuários na Índia com os governos estrangeiros, incluindo nesse bojo aí o governo chinês. E um ponto muito interessante nesse caso é que o TikTok, bem como diversos outros aplicativos, foram acusados de bisbilhotar, vamos dizer assim, alguns dados que não eram necessariamente importantes para os aspectos lúdicos, no caso do TikTok, dos celulares dos usuários. E isso acabou gerando bastante desconfiança em relação à segurança de dados dos próprios usuários. E uma outra coisa que eu não sabia é que eles disponibilizam o TikTok na Índia em 14 línguas. E para você que ficou muito assustado, vale lembrar que a Índia reconhece oficialmente mais de 20 línguas. Isso não significa que são as línguas oficiais do país, são línguas reconhecidas. Só que, além de reconhecerem dezenas de línguas, as variações e todas as línguas faladas somam centenas. Então, a Índia é um território extremamente heterogêneo quanto a essa diversidade linguística, vamos colocar assim. Eles reconhecem oficialmente várias línguas, como, por exemplo, a língua cachemira, a língua, o sânscrito antigo, que é tão importante para o hindu, o índio, além disso, a panjabe, enfim, diversas línguas das diversas também regiões do território indiano. E o que, em geral, a gente associa a língua indiana é sempre ao índio e ao inglês também, né? Que são duas línguas mais ensinadas nas escolas e isso não significa que todos os indianos também falam índio e falam inglês, tá? Tomem cuidado com essa generalização porque isso não existe, não. Um outro ponto interessante é que o TikTok, já que a gente está envolto a esse mundo do TikTok aqui, o TikTok tinha não apenas usos lúdicos e entretenimento. Diversos professores e professoras utilizavam o TikTok para lecionar e várias delas ficaram famosas no TikTok indiano. I, I, K, I, P, O, K. Depois desse soletrando versão Indian TikToker, a gente volta para um caso muito recente. Em 2019, o TikTok também já tinha sido banido em função de promover uma degradação cultural indiana. E agora, sim, a gente entra nos pontos que são muito importantes para entender os aspectos políticos que envolvem essa situação toda. Vale lembrar que o governo do Nahendra Modi é muito conservador, tem uma forte característica conservadora com uma tentativa de promover o resgate dos ideais nacionalistas hindus. E dentro dessa seara, em 2019, a Índia promulgou uma lei muito importante que é a lei de cidadania para aquelas pessoas de fora que são perseguidas politicamente e religiosamente, principalmente, antes de 2015. Mas desde que essas pessoas estejam dentro do escopo da população budista, cristã, jain, hindu, sikhs e, consequentemente, e, consequentemente, acabou deixando de fora do texto os rohingyas, por exemplo, de Mianmar e as populações de bases muçulmanas. E isso acabou gerando muita repercussão negativa e uma revolta muito grande da população em relação a essa exclusão e segregação que o governo nacionalista hindu do Modi gera no contexto indiano em relação aos muçulmanos. Isso, inclusive, acabou fomentando diversos conflitos pesados na região da Cachemira e, evidentemente, revoltas no país inteiro acabaram acontecendo em função dessa situação e dessa querela. Recentemente, inclusive, vou deixar aqui do ladinho a capinha do vídeo sobre o confronto entre China e Índia, paus e pedras. É pau, é pedra, é o fim do caminho. E aí eu fiz esse vídeo quando essas tensões da fronteira entre o exército indiano e o exército chinês acabou gerando mais de 20 mortes dos militares indianos. Enfim, se você quiser entender mais sobre isso e, evidentemente, para compreender o tamanho desse vídeo aqui, a relevância desse vídeo no aspecto geopolítico, é muito importante que, saindo desse vídeo, ou você já vá direto para entender esse confronto na fronteira, principalmente na região da Cachemira. Esse vídeo. Mas, além disso, nós temos recentemente a decisão da saída da Índia do RCEP. Lembra do acordo que era o TPP, que seria um acordo gigantesco para os países asiáticos e americanos em volta da bacia do Pacífico, que seria o maior acordo mundial em relação ao estabelecimento de comércio e zona de livre comércio, e que o Trump, no seu primeiro dia de mandato, vetou, pois é, como uma espécie de retaliação à constituição do TPP, a China e diversos outros países do Sudeste Asiático e Leste Europeu, acabaram propondo a constituição do RCEP, uma zona de livre comércio constituída pelos países que compõem a região do Sudeste Asiático e a Ásia Oriental. E a Índia, recentemente, definiu que não vai entrar no RCEP, dentre outros motivos, com medo de ser inundado pela chuva de produtos chineses que vai tomar de assalto seu território. Fato. Bom, e para fazer esse banimento, o Ministério de Tecnologia e Informação da Índia convocou a sessão CCT9A do Ato Tecnológico de Informação, com a premissa de que eles estariam envolvidos em atividades que seriam prejudiciais à soberania, integridade, defesa, segurança do Estado e ordem pública. Isso dividiu bastante a sociedade, inclusive as pessoas que trabalham com entretenimento. Algumas influenciadoras e influenciadores digitais indianos concordam e outros influenciadores e influenciadoras discordam. Aquelas pessoas que concordam acabam dizendo que é importante a gente olhar mais para a Índia do que para o entretenimento e é importante a gente ter o olhar e a prioridade para a segurança nacional. Já aquelas pessoas que discordam falam sobre os prejuízos econômicos, pois temos uma cadeia produtiva que trabalha ao entorno do entretenimento também com esses aplicativos. E isso acabou sendo motivo de bastante questionamento dentro da Índia. Mas o fato é que o governo assume que possam existir algumas perdas econômicas, porém é mais importante agora proteger a nação indiana do que ganhar esse dinheiro oriundo de aplicativos chineses que roubariam os dados da sua própria população. Estaríamos próximos a um TikTok Gate? Será? Pois é, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. É muito importante que você acompanhe sempre o Terra Negra para ficar ligado em relação às questões geopolíticas, pois até notícias que parecem bobas e pequenas, como o TikTok ser banido na Índia, tem como a gente extrair muita informação legal para ter uma compreensão de mundo. Lembrei daquele meme, né? Então, no mais, é isso. Um grande abraço a todos vocês. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de compartilhar para dar uma ajuda para a gente e vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho